Olá, todo mundo! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre uma novidade da Eudora e eu espero muito que vocês gostem. Maravilhosas! A novidade da Eudora que a gente vai falar é o novo Balmy da Nina Secrets, tá? Antes de mais nada, eu já queria pedir pra você deixar o seu like e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Gente, antes de eu mostrar as cores pra vocês, só um aviso muito rápido, tá? Tá? Este Balmy aqui, gente, eles fizeram três cores, porém, gente, ele tem uma fórmula que contém ácido hialurônico que ele reage com o pH e o calor da pele, tá? Então as cores e as tonalidades que vai ficar em mim aqui vai ficar de acordo com o meu pH e o calor da minha pele. Então em você pode ser que fique diferente porque em cada pessoa fica com a sua cor exclusiva, tá bom? Então a gente tem três cores que eu vou mostrar pra vocês agora. Nós temos o Laranja Lisboa, a bala dele é bem laranja real, bem laranjado, cheguei. Aqui no meu braço ficou meio rosado, né? Bem mais puxado pro coral, que ficou diferente dos meus lábios, ó. No meu lábio ainda tem um pouco mais de laranja, no meu braço nem tem nada de laranja, né? Ó. Aqui nós temos o vinho Tóquio, que parece um vinho rocheado bem escuro, aqui no meu braço tá mais clarinho e aqui na minha boca ficou um pouco mais rosado. Bom, a última coisa que eu deixei pra passar com vocês é o Rosa Paris, tá? Que ele é a única tonalidade que tem glitter nele. Eu usei ele ontem pra testar, gente, eu deixei ele do lado de fora. Não sei se ele tomou um sol, mas ele tá todo desmanchado. Olha aí o que aconteceu com o coitadinho, gente. Ele tá até meio mole, ó. Tá vendo? Então ele tá bem molão. Vou ter que ficar com cuidado aqui. Então vamos passar. E esse aqui é o Rosa Paris, ó. Tá bem aqui. Bem rosa, mas sutil. E aqui na minha boca. Bom, então eles fizeram três opções de cores, né? Que são as cores clássicas aí. A gente tem um laranja, um rosa e a gente tem um vinho. O rosa é a única tonalidade que tem glitter, tá? As outras cores não tem, mas todas elas têm esse efeito bem de glow. Então eu gostei de todas as três cores. Bom, gente, esse balm é um balm tint pH, porque ele possui aí uma fórmula inovadora que reage de acordo com o pH e o calor da pele da pessoa, tá? Então aqui no meu braço não mostra muito como nos meus lábios, né? Então aqui tá bem empagadinho no meu braço. Na minha boca ele fica mais pigmentado, fica com uma cor mais potente. Então nos meus lábios, gente, ficou mais ou menos esses efeitos, né? Mas em você pode ser que fique diferente, pode ser que fique mais claro. Inclusive na revista a gente consegue ver as opções que pode ser que fique na sua boca. Então, gente, quando a gente olha aqui na revista, ó, tem as possibilidades das tonalidades que pode ficar na sua boca, tá? Aqui a gente tem o rosa Paris, né? O meu fica mais rosa escuro mesmo. O laranja Lisboa, tá aqui as opções. Em mim fica mais um laranja mais rosado até, não fica assim tão vibrante, tão aberto. E o vinho Tóquio, né? Em mim acho que fica mais pro rosa também, gente. Acho que o mim ficou tudo meio que rosado. Não fica mais pra esses tons mais frios, ó. Esse balm, gente, ele também tem a tecnologia Secrets, que é a mesma que tem na base, a mesma que tem no Hydra Blue e a mesma que tem no batom líquido, né? Que ele tem a mistura, gente, de óleo de flores e vitaminas que hidratam os lábios, tá? E isso, gente, eu testei com muita eficiência. Meu lábio tava bastante ressecado. E aí eu passei o dia pra testar com rosa, pra ver como ele ia se comportar. E de imediato, depois quando eu tirei o produto, quando eu fui ver, no dia seguinte meu lábio tava super hidratado e maravilhoso. Esse balm, gente, também promete efeito tint de longa duração. Que ele deixa a boca coradinha, tá? Em relação a isso é o seguinte, né? Ele é um balm, ele tem textura de balm, bem gelatinoso, real, oficial. Obviamente que ele transfere, ó só, tá? Então, óbvio, como ele é um gelzinho, ele obviamente que sai, tá? Só que ele tem uma corzinha, até quando eu tirei aqui, ó, pra mostrar pra vocês, né? Ele tem uma pigmentação, ele tem uma tonalidade. E o que eu percebi é que ele durou até que bem, porque este excesso, este glow e esse brilho vai saindo realmente ao longo do dia, conforme você vai se alimentando, conforme você vai bebendo água, porque ele transfere. Só que, gente, este produtinho, ele fica com efeito de tinte. Então, depois que sai todo este brilho da frente, você fica com os lábios corados, tá? Então, realmente dá efeito de tinte. Você fica com a boca coradinha. Então, essa boca coradinha, ó, fica aí com você um tempão. Então, realmente, ele é um produto, por ser um Balmy, que dura bastante. Só pra vocês verem, mesmo que a gente tire o produto dos lábios, né? Como eu tirei aqui, ó, a gente continua com o lábio coradinho. Bom, gente, estes Balmy, que é uma edição limitada, uma pena, porque eu amei muito o Real Oficial, tá? Eu acho que eles podiam até ter feito mais opções de cores, pelo menos uma cinco, né? Eu gostei muito, eu achei ele muito divertido. Divertido porque cada pessoa fica uma cor. Ele tem o tratamento de hidratar os lábios. E depois que ele começa a sair, ele começa a virar aí o tinte. Ele deixa a sua boca coradinha. E isso eu amei, tá? O único defeito que eu encontrei neste Balmy, gente, é que ele é muito molinho, tá? Ele tá até quebradiço já, esse rosa, que foi o que eu mais usei, né? Nesses dias pra testar. Mas ele desliza super bem, ele é bem gostosinho. Obviamente que aqui não vai mostrar muita tonalidade, né? Porque depende também do calor. Então, gente, eu gostei muito, muito dele, tá? Ó só. Muito fofinho. Eu amei. Tem uma textura gelatinosa. Só que o defeito, gente, é que, olha, já tá todo destruído esse meu rosinha, se vocês forem ver. Ó. Ele tá muito mole, eu tô com medo de quebrar. Olha isso, gente. Muito frágil. Aqui tá na luz natural. Aqui tá perto da luz, pra vocês verem o glow dele, gente. Olha que lindo. Muito lindo, Brasil. Aqui tá perto da luz. É... No meu braço tá bem sutil as cores, né, gente? Não tá tão evidente. Bom, gente, esse balme aqui vem com 3,5 gramas. E no dia que eu tô gravando esse vídeo, ele custa R$19,99. Pra mim, vale muito, muito a pena. Além dele ter essa coisa divertida de trocar a cor de acordo com cada pessoa, ele tem o tratamento de hidratar os lábios, que super funciona. E ainda depois deixa sua boca coradinha com efeito de tinte, que eu amo, gente. Eu amei muito esse balme, maravilhoso. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, me dá uma curtida, compartilha com seus amigos, me segue nas redes sociais pra você ficar informado sobre novos vídeos, tem novas gestões de tema, escreve aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo que vocês escrevem assim que possível eu respondo. Inscreva no canal pra você não perder nenhum vídeo novo que sair. E é isso. Muito obrigada. Beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.